É isso aí, rapaziada! Olha quem tá aqui comigo, quem veio pro Rio. Ramon, dinossauro do Acre, veio pro Rio de primeira vez no Rio de Janeiro, né, Ramon? Uma vez não veio. Nunca veio de dia nenhum. Não, até a energia aqui é diferente. É diferente, é um calor do caralho, né? Caralho. Se bem que lá no Acre é muito calor, né? É mais ou menos esse último aqui. Ela é bafado, né? Não é calor. É mais ou menos esse último aqui, mas só que não tem mar, né, mano? Pra se refrescar lá, é foda. Queria conhecer Copacabana, né? Copacabana. É legal passar lá pra eles conhecerem, mas não é uma praia muito maneira de ir. É? A água é meio poluída, é um pouco perigoso. Eu acho que com vocês não vai acontecer muita coisa ali, né? Porque o perigoso lá é pivete e tal. Acho que o pivete não ia tentar com vocês. Japa Morfo, já veio pro Rio, né, Japa? Mas os caras sacam do fuzil aqui, nós sai correndo. Não, mas na Copacabana não tem essas porra. Ah, não? É mais pivetada mesmo, assim, coisa de roubo. Nada, nós sai correndo, pode crer. Com vocês, acho que não ia rolar lá. A não ser que os moleques corram muito, né? Que a gente não vai acompanhar com esse piso. Mas tu já veio aqui no Rio? Vim quando teve o Arnold. Ficou aqui na Barra também, né? É. Então, vou mostrar pra vocês uma praia realmente paradisíaca do Rio de Janeiro. Pra quem aqui do Rio de Janeiro conhece, já ouviu falar a prainha. É um pico que eu gosto muito de ir pra me encontrar comigo mesmo, né? Tirar uma reflexão. E vocês que gostam também da natureza, né? É lógico, mas é natural da natureza. Obrigado. Eu acho que você vai adorar. Vamos lá, vamos conhecer? Bora. Vamos lá, então. Vamos levar eles pra conhecer a praia mais linda aqui da área lá. Eu, particularmente, sou apaixonado nessa praia. Quem me conhece, amigo meu, minha mãe, sabe que é uma praia que eu gosto muito de frequentar. Não é nem a questão da praia em si, a areia. É mais o pico ali, sabe? O local é muito bonito. Vocês vão adorar. Vem comigo. Isso aqui já é um bagulho meio louco, não é? É demais, mano. Isso é louco. Aí, Léo, eu tava falando pra vocês que eles não viram nada. Eles tão abismados com isso aqui. Eles não fizeram a curva ainda. Eu parei antes pra poder analisar, pra poder preparar as câmeras, que agora vai ser o momento mais épico da vida de vocês no Rio de Janeiro. Sério. Pelo menos. Vamos, vamos, antes que cabe só o... Bora, Jim. Tem mais, irmão. Porra. Nossa, mano. Olha essa vista, velho. Por meio eu dormia só... E aí, Jato? Tocava só um colchãozinho aqui, ficava tudo. Nossa, analisando aqui a situação que tá acontecendo. É, Jato. Pode crer. Eu não sei se o japonês tem olho pequenininho, porque... 404 errores. Eu não sei... Not found. Mudança. Mudança. Muito bem. É. Aí, chegando. Vamos a andar debaixo também, não? Vamos a andar sambando, mas... Só pra eles verem o pico daqui. traversa. Fala tu, Jato. E aí? Olha lá, só não pode ser atropelado Filma as pernas do Ramon E aí, Japa? Ativou Ativou o que? Modo Ramon Saulo Ah, tem que ser É as águas salgadas lá que tu me deu, Japa É o segredinho do Japa Menino brabo Isso é louco, mano É que é E tu, Japa? O que tu diz, hein? Deixa eu analisar aqui E esse é metade do caminho ainda Ainda falta falar, ó Botei um... Uma apresentação Cada passo é uma coisa nova, amor Sim, tu viu? Tu imaginava aqui no Rio, como uma cidade grande, achar uma praia assim dessa? Jamais, mano, não tem como imaginar, né? Aqui é a prainha, ó Praia bem pequenininha, tá vendo, ó Poucos metros de areia Sempre assim, vazia Fica um pouco mais lotada, né? Na época que tava sem quarentena Um pouco mais cheio Mas é sempre assim, muito bonito As ondas aqui no inverno são muito boas Condulação, o marral é muito bom Fala aí, Japa, tá curtinho Pegava antes, né? Pegava antes, né? O terral é muito bom também E rola campeonato profissional aqui no Belabão do Pro, Rippool Eles montam um palanque ali gigante Vários atletas profissionais que competiram aqui do mundo todo Muito foda Vou mostrar pra vocês agora uma praiazinha Um ovinho pequenininho Do lado tem a praia de nudismo Se vocês quiserem ir, fica à vontade Eu não vou Mas tem a praia de nudismo do lado É fechada Até a prainha onde tem um restaurante ali Acho que é o Clássico Beach Se eu falar, é um restaurante bonito O Léo tá falando que vai levar vocês a praia de nudismo ali É a praia de nudismo Você vai, Japa? Ele não vai não, porque senão ele fica arrastando Aí arde a cabeça Diego fica com os perigos Caralho, três de pegada? Não consigo Vamos bater uma foto aqui rapidinho? Bate lá pra mim Bate aí pra mim A mão tinha que tirar uma pose Uma pose do Arnold, Ramon Briga pra ver quem fica na ponta, né? Me dá uma chance Não vou nem forçar o braço É só pra registrar o momento mesmo Mandar uma pose de frente Faz aquela do Arnold Faz a pose do Arnold Faz a pose do Arnold Nem o Arnold faz tão bem essa pose do Arnold Vai de novo Mostra pro Arnold Depois do Ramon, Ramon Coisa linda no Rio de Janeiro É nóis, pai Obrigado, meu irmão Caralho, moleque Já tinham se imaginado no Rio de Janeiro Sacado com esse shape? Vai sonar? Lá no Acre um dia você sonhou com isso Não, não Não tem como sonhar, mano Assim Não, você sonha Mas não acredito que vai acontecer, né, mano? Tanto assim, né? Mas hoje nós tamo aí, mano Valeu, viu? Obrigado pra você aqui, moleque Obrigado, irmão Vambora Vamos lá, acho que o sol acabe Vamos lá conhecer outra praia Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O Leo ali, tá ligado? Um cara que eu estava desde criança, mano Tá ali fazendo o trampo dele, hein? Do mesmo time que o meu Não tem preço, mano, isso aqui Tá ligado? Só agradecer a Deus mesmo, mano Isso é louco, velho Chique, né, mano? Devo uma pro levo A cidade turbulenta Não tem como ouvir a voz de Deus nunca, mano Só problemas Trabalho Conta pra pagar Brigas Trânsito Nossa Agora aqui não Aqui é outra pegada Aqui você está Com a natureza Está em paz, ó Esquece até dos problemas um pouco Gente, eu vou ficar por aqui Vocês vão embora Me deixam aqui Vou ver dos meus artesanatos Quem quiser me encontrar Eu estou aqui, tchau Abelso, bodybuilder? Acabou com essa vez de bodybuilder Vou vender coco na praia Hoje eu até pergadou Se vocês vão entrar É a tua primeira vez na praia? Não, mano Eu já fui em Floripa Mas, cara Rio é outra coisa, mano Não, Floripa bate de frente Bate de frente Floripa bate de frente Você acha, mano? Bate de frente Floripa é foda Porque é frio, mano É, é frio É, pode crer E depende da praia que você foi também Aqui eu estou te trazendo Nas praias mais picas que tem Eu vou voltar falando assim Nas praias mais picas Ai, caralho Sabe qual é engraçado Isso aqui, ó Que eu acabei de reparar Os paulistas vieram em chinelo Os carioca tudo de tênis pra praia, mano Caralho Eu tô de louco Vem dar um negrinador Aqui, rapaz Top, mano Nossa, mano Tem preço isso aqui, mano Quem, vai dar um mergulho, mano? Tem que entrar, mano Não, mergulho eu não vou dar, não Os caras estão até sentindo ali, viado Ô, e se um tá pescando Outro tá nadando Vem com a zona Doido, né? Não, tchau E aí, Japa? Vai nadar, Japa, hein? Já Dá um mergulho Tá louco Só não vai entrar com a bolsinha Só não vai entrar com a bolsinha Só não vai entrar com a bolsinha Mano, esquece dos problemas, tá ligado? E aí galera, o que vocês acharam aqui do Piopo? Muito louco. O japonês já tinha ido na praia, né? Já. Inclusive no Japão. Já, mas praia... Mano... Ah, eu já vi uns bagulhos loucos também. É difícil alguma coisa me assustar. Mas Ramon é a primeira vez que vem numa praia de verdade. Uma praia de verdade. Linda desse jeito. E hoje foi só uma passadinha que vocês dormiam até tarde. A mãe tinha que pegar uma praia legal. A gente vai dar um tibum, eu vou botar de bermuda e tudo mais. Caralho, essa não é legal não? Não, não. Essa é... Não, essa é bonita. A gente vai pegar uma praia mais tempo. Vamos com calma. Porque hoje a gente fez o carro só pra vocês conhecerem. Mas a gente vai pegar uma praia legal, ficar um tempinho, ver a reação da mulherada com vocês. Vamos treinar hoje ainda. Vamos treinar hoje ainda. Aliás, vamos né? Vambora? Bora. Vou mostrar pra vocês o último pico ali que eu gosto muito também. Já pra casa, come e vai treinar. Show? Bora. Aqui é o restaurante clássico Beach. O nome da praia é Abricó. A partir daquelas pedras é a praia de Ludismo. E aqui é uma praiazinha reservada como se fosse um restaurante. Mas é livre. Não precisa estar num restaurante pra estar aqui na praia, entendeu? Aqui é um ponto turístico muito legal. A galera vem muito pra cá pra fazer foto de casamento, debutante, foto de casal, foto na praia. Como é um lugar fechadinho, tem essa temática das pedras que vocês vão ver agora. É muito bonito de bater foto. Dá pra se ver milhões de ambientes na mesma praia, entendeu? Eu tenho uma proposta pra vocês. Tem umas gatinhas ali embaixo com dois namorados gordinhos. Isso é louco, mano. Se vocês passarem só sem camisa, só pra gente filmar aqui de cima a reação. Só passa ali e vai ali e vê. Nossa, que maldade. Eu senti um ar de maldade. Não é maldade, é diversão, pai. Nossa! Que bagulho maligno. Que bagulho maligno. Tem que passar shapeado lá já. Passar shapeado, sem camisa. Vai lá, Ramon. Já saca. Não são tão gatinhas assim. É só pra ver qual é a reação, mano. A gente vai ficar aqui de cima filmando. Vai lá, vai lá. Tira a camisa. Desce lá, faz uns rolês ali. Deixa eu dar uma volta ali. Dá só uma voltinha lá embaixo. Tem uns trajinhos ali também. Sem saca lá embaixo. Tem uns chicken. Tem uns little chicken ali. Vamos ver se vai dar bom isso aí. Será que esses caras vão chamar a atenção, Léo? Seja aí. Caralho. Vai chamar a atenção aqui. É pra gente que tá acostumado a ver. Imagina a galera que não tá. Então, vai chegar lá embaixo. Olá, Ramon. Olá, Ramon. Eu vou te dar um foteiro. 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 O senhor vai lá em baixo. Vem, Ramon. Vem só para empurrar e ter um momento alegre de amigos. Vamos ver quem vai mais longe, você ou o Japinha? Tobe ai, Ramon. Ele é um malandro, ele quer que os outros chegam para empurrar, sentar e voar, ele vai. É, nos outros, é, está ligado. Ah, não. Filme isso do teu celular de hoje do Minas Gerais. Ai Blaze! Ai Blaze! Caralho! Mano, tá balançando. Para que essa... Eu vou sair da frente. Eu vou sair da frente. Os caras quase quebraram o balanço, velho. O bagulho se entortou tudo aqui. Quase que foi pro chão, velho. Quase que quebrou o balanço, velho. Tu viu? As gatinhas ficam andando numa comentada, mas não é demais. Ela tava com os caras aí e nós ficaram na lela. A tiazinha reconheceu vocês ou... Só pedido pra tirar mesmo. Legal, né? Legal, né? Vai mandando o grupo da família. Falei pra vocês virem pra praia hoje comigo, Tia Lourdes? Tia Lourdes, era pra vocês virem comigo. Muito bom. Show. É isso. Vamos comer e vamos treinar? Então vamos. Aqui é um restaurante que é tipo o meu QG. É onde eu venho sempre. É o quê? É tipo um QG meu, onde eu venho sempre comer. O que é QG seu? O QG é tipo um lugar que eu venho sempre. É um QG? Quarta general. A gente sempre é um ponto de encontro nosso. Todo mundo vem aqui comer e tudo mais, entendeu? Tava fechado por causa da quarentena. Agora já abriu. Como vocês puderam ver, tá bem afastado das mesas. Tá seguindo todos os protocolos necessários aí. E aqui é bom por quê? Porque é um restaurante casa de sucos. Então você tem tudo que você possa comer naturalmente, né? De natural. Em termos de dieta. Mas também tu pode fazer a merda que tu quiser. Tem hambúrguer, cheeseburger, as porra todas. Medalhão, costela, tem o que quiser. Então você traz os teus amigos aqui. Cada um pede o que quer, o que gosta. Então como eu tô fazendo dieta, eu vou pedir um filé mião com arroz. Aí se vocês quiserem e não tiver de dieta, eu indico que você vai comer num prato que é o prato que eu... Que eu tenho um aparelho especial que eu ajudei o prato, entendeu? Aqui no restaurante. Eu tenho uma parceria aqui com o restaurante. Eu domo inclusive aquele cara ali que eu falei no início. É o frango crocante. Frango empanado de uma forma bem diferenciada, que é uma delícia. Ele vem com risoto de arroz, alho poró, queijo e melão. Queijo e melão. Queijo e melão. Aparentemente fica um pouco estranho ouvir, mas fica muito gostoso. É muito bom. Eu indicaria a vocês a comer esse, se vocês fizerem uma indicação. Já lixei pra caramba. Aí a gente ainda me queimou lá pra vídeo não. Fora pro Mac, hein. Quebrou ali, mano. Acho que eu vou pedir uma comida ali. Vou pedir o mesmo prato que eu tenho. Então tá. Quando eu não tô de dieta, eu sempre como ele. Já provou um suco de uva roxa com cacau? Não. Você vai provar hoje, vai ficar viciado. Tua cara. Uva roxa com cacau. Caraca. Quem curte o cacau pra cacete, mano. Eu tomava direto no Nordeste. Tem, tem... Como é que você quer? O que é que você tem pra cacau? Como é que é? Patatá? Pacacá? Pacacá. Que isso, mano. É a comida típica do Norte, né? É. É que tem isso. Qual que é a comida? É... É um caldo. Um caldo não. É um sumo da mandioca temperado com folhas, legumes e tal. É o líquido da mandioca. Amarão. Caraca. Você amarra no líquido da mandioca. É o líquido da mandioca. É o líquido da mandioca. É o líquido da mandioca. Legal, hein? Isso me deu. Legal. É o mais legal que a pessoa... Porra, mano. É que deixa dormente, né? Não deixa dormente? A folha. Essa folha... E como é que cê sabe? É... É a Discovery. Ô, Léo. Esse cara que cê anda aí. Explica pra nós. Ele ficou dormente uma semana. Eu parei. Parei. Meu Deus. Foi Discovery Channel que me ensinou. Começou a quinta série. Fugiu. Uma porção só de arroz não dá, né? Não, mano. Olha quantas... Vou pegar arroz e o dinossauro tá com ruim. Eu vou tentar com os monstros, mano. Aí tem que comer bem, pô. Aí, ó. Não dá ruim, né, não? Sem pena. Fala, dinossauro. Tem que ter pena, né? Senão vai encher só o antebraço. Fala aí. Falei. 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 Falei até de colher, ó. Falei até de colher. Tô até com medo desse treino de hoje. Vai ser ruim. Vamos pegar leve. Dorsal. Vai puxar um mundo nas costas. Filé sequinho. Ó, a mão. Arroz. Aliás, três cumbucas de arroz e um filé sequinho. Eu? Aqui, ó. Olha eu, fitness. Olha o foco, olha o foco. Olha o foco, ó. A polícia tá focado. Resorto, frango empanado. Ah, olha já. A tua sorte é a novas fazia de milho. Zero beijo a melhor cara. Alô sol. Obrigado.